O que você está fazendo? Estou fazendo o que? Maquiagem? Olha lá, vê se ficou bonito. Ficou bonito? É a Alice. A minha amiga? Não, a amiga da... Bonita. A boquinha, deixa eu ver. Amor, que eu respondi a galera, é essa. Vocês acham que a casa fica pronta em quanto tempo, mais ou menos? Até o ano que vem. Afinal, começa pro meio. Até acabar 2024, eu garanto que eu quero pegar a casa. Gente, não sei, porque não depende só de nós. Depende do clima, do tempo, do pedreiro, condição física do pedreiro. É, outra condição que faz me rir também, mas se nós quisesse dar uma adianta, até no fim do ano, nós estávamos bem perto de acabar, mas a palavra bem perto mesmo. Só que talvez não ficaria do nosso agrada, tem medo de nós fazer coisas que eu não queria fazer, sabe assim? Graças a Deus está fazendo tudo do nosso jeito e Deus está preparando cada dia melhor, né? Isso, e graças a Deus também, a gente não está fazendo dívida, né? A gente vai e faz uma coisa, depois vai lá, faz outra, tudo com calma, mas... Estou aqui na minha sogra, gente, comprometido... Meu Deus, aí agora foi comprometido, vou responder umas perguntinhas pra vocês. Qual é a sensação de ver o seu sonho aos poucos tomando fome? Eu acredito que a pessoa está falando da nossa casa, né? Da construção da nossa casa. Olha o Pedrinho querendo virar. Olha isso. Eu fiquei muito feliz. Pra mim é gratificante, gente. É uma sensação única e, tipo... Ai, gente, essa é real. Fico orgulhoso, mas... De duas coisas. Um de eu estar participando e... Isso é os meninos, tenta não. E a outra coisa, eu fico muito orgulhoso da Sara que está fazendo, porque era um sonho que ela queria. Eu não gostava de... Ah, fazer casa, que nada. Agora o meu sonho foi acabar com a casa, né? Nenê, nenê. Bom dia, gente. Bom dia. Eu, gente, acordado esse horário, só tem uma coisa na vida que eles vão fazer. Pescar. Vamos pescar, gente. Por isso que eu falo um pouco... Sumidinha por aqui, tá? Então, vocês vão me ver só na tarde, tá? Aguardem. Aguardem. Sendo os próximos capítulos, que hoje eu não vou aparecer, porque eu vou estar no rir, né? Óbvio. Mas é isso.